Com apenas 13 anos, Davi soluciona operações de matemática que são apresentadas só no ensino superior. Tamanha facilidade fez esse capixabinha se destacar em disputas internacionais. Eu já conquistei a medalha de ouro na Olimpíada de Singapura esse ano e a medalha de prata na Olimpíada de Nova York no ano passado. As duas presenciais. Nessa de Singapura tinha 2.500 pessoas de 40 países diferentes. Uma coisa que eu adoro fazer, eu faço por diversão, porque realmente puxa você além dos seus limites. Se hoje as altas habilidades com os números trazem orgulho para todo o Brasil, antes era um motivo de frustração. Davi lembra que nem sempre recebeu o apoio que precisava. Começo minha escola antiga, eu não tinha nenhum apoio e enquanto eu já tinha aprendido uma determinada matéria, meus amigos da minha turma ainda estavam aprendendo aquilo e os professores não deixavam eu progredir, entendeu? E na minha velocidade, então era uma coisa que era difícil para mim. Era frustrante, sim, porque até eu mesmo não sabia do potencial. Na nova escola, Davi também faz parte do grupo de estudos avançados de matemática, que reúne alunos de várias idades. Nos encontros, fora do horário de aula, eles se divertem com novos desafios. A gente está fazendo uma atividade chamada Magic Square Puzzle 6B. É uma atividade bem complexa para crianças pequenas e a gente está fazendo essa atividade do sexto ano para testar nossas habilidades. Vocês são de que ano, na verdade? Eu sou do quinto e ele é do quarto, porque como eu disse, eu pulei de ano. Eles estão sempre muito além do ano deles, né? Então no Brasil, também de um modo geral, né? As escolas do mundo, elas organizam os alunos por idade, não por habilidade, né? Então aqui a gente tenta fazer diferente, a gente ignora as idades e a gente distribui eles por habilidades mesmo, para que eles não sintam nenhuma fronteira. A Escola Americana de Vitória possui 14 alunos identificados com altas habilidades, entre outros com elevado potencial de aprendizado. Aqui, eles recebem um plano de ensino individualizado. A gente sempre chama a família na conversa, porque é importante que eles compartilhem com a gente todo o histórico do aluno, apresente para a gente profissionais que também trabalham com esses alunos fora da escola. Normalmente a gente traz na conversa também um professor-tutor, que é responsável pela disciplina, que é o hiperfoco daquele aluno. E a gente vai bolar um plano de enriquecimento curricular para esse aluno. A Organização Mundial da Saúde estima que existem mais de 2 milhões de crianças e adolescentes com altas habilidades no Brasil. Mas só 26.815 foram mapeados no último censo escolar. A subnotificação de estudantes com altas habilidades é uma questão que merece atenção. Segundo especialistas, ela não só impede que os alunos desenvolvam todo o potencial que possuem, como também pode levar a problemas de comportamento em sala de aula. Essas pessoas, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes que estão em idade escolar, elas vão ter muita dificuldade para se enquadrar nos moldes da estrutura escolar. Porque na escola, muitas vezes, é um ambiente, se torna um ambiente de frustração. Porque quando a gente não entra num processo educacional que tem o enriquecimento curricular, essa criança muitas vezes fica entediada na hora da aula, ela não consegue, ela fica desmotivada diante do aprendizado que é desenvolvido ali, ela vai ter dificuldade de compartilhar interesse com pares. Então, muitas vezes, o que mobiliza a família a buscar avaliação neuropsicológica com essa hipótese, por exemplo, muitas vezes é motivada por problemas de comportamento. Foi graças ao olhar atento dos professores que a Laura descobriu que tem altas habilidades em linguagem. No tempo que sobra em sala de aula, ela aproveita para escrever histórias. Os professores começaram a perceber que eu acabava as atividades normais muito rápido, então, eles acabaram me deixando mais livre para eu poder escrever mais e adicionar mais informações ao meu texto que eu não iria normalmente. Então, acho que foi aí que eles começaram a perceber que eu gostava muito de escrever e que eu podia fazer alguma coisa com isso. Se estimulados da maneira adequada, eles vão longe. O Miguel está se preparando para dar aulas de história para os colegas, a convite da escola. No futuro, ele pensa em entrar para a política. A gente tem que lembrar das origens para saber como foi criado o Brasil e se a gente não comete sempre os mesmos erros aqui no Brasil. Você pode ser um professor de direito e um político aí que vai nos ajudar a melhorar o Brasil? Espero, né? Tem que ir ver o tempo, porque é uma estrada longa, mas esse é o objetivo aí. Seja qual for a área de conhecimento, quem duvida que esses pequenos gênios podem mesmo fazer a diferença? Para isso, o que eles precisam é de acolhimento. Não é um aluno terminar uma atividade e poder fazer mais atividade. Não é mais do mesmo. Ele precisa evoluir no nível de dificuldade e no nível de desafio, para que ele possa se manter curioso e engajado com a sua aprendizagem, que está em um nível diferente da turma dele. Então, aqui na escola a gente tem, a gente fala muito do nosso lema, que é ser a sua melhor versão. E o entorno ganha, porque esses alunos, eles ficam bem, eles colaboram com o ambiente também, trazendo ideias, trazendo inovações para a instituição como um todo, e você cria um ambiente em que aprender é divertido. Porque aprender é divertido.